Nós descobrimos que dizemos o pasto que não faremos pra Chico Sainz Gostaria que todo mundo lê uma taça da jornadeira Vem! 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 Vem, vaffo e cioçom Cытavoa e breathacif Property app Todos os difíceis do哪裡 nos сделали O que a parede de novo 특히 apenas com os valores de Red registros ... cadê viva me abençoлю? A cidade não para, a cidade só pese Os de cimaถove, o milbaixo pese Os de cima var, a cidade só pese Os de cima sobe, o milbaixo pese Eu vou fazer bari-bola, vou chamar pro baracacu Tudo bem, venha na roupa, brinco pra tudo Pra ser de saída, pra lhe enfrentar o soropo Eu vou fazer bari-bola, vou chamar pro baracacu Tudo bem, venha na roupa, brinco pra tudo Pra ser de saída, pra lhe enfrentar o soropo Vai, 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 vai Esse que me mudou, eu não me lembro, eu não me lembro A cidade não para a cidade só crescer, o de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para a cidade só crescer, o de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para a cidade só crescer, o de baixo desce A cidade não para a cidade só crescer, o de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para a cidade só crescer, o de cima sobe e o de baixo desce A cidade não para a cidade só crescer, o de baixo desce Tchau, tchau.